E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, num ângulo bizarro, né? Eu estou na sala de estar da minha casa, minha família está vendo eu gravar, né? É estranho, normalmente eu gravo sozinho, eu fico com vergonha quando as pessoas me veem gravando. Mas enfim, eu não vou filmar, porque aqui todo mundo em casa fica pelado, tá? É mentira, mas eu não vou filmar, as pessoas vão respeitar a intimidade das pessoas. Mas enfim, eu vou abrir aqui um kit que eu recebi da Evita, eu estou chorando arco-íris, né? Vocês não entendem como isso aqui é lindo. Eu só não sei como é que eu vou segurar a câmera com uma mão. E, Gabriel, vem trabalhar um pouco, vai, de cameraman pra mim. É sério, eu vou te escravizar, moleque. Chora, me filma, rapidão. Vai, só fica no tempo de apoiar, cara, eu estou improvisando aqui. Deixa eu ver, se os dedinhos não estão tampando o microfone, não. Ó, como é isso? Caralho, isso é um bom cameraman, rapaz. É só o primeiro corte, depois quando eu abrir tudo aqui, eu te libero, tá? Eu te pago um salário depois, ou um lanche, ou nada. Eu te enrolo. Pode pagar o quarteirão que a minha avó não vai tentar. Olha só, o que é um quarteirão? Um lanche? McDonald's, me patrocine. Vocês viram? Estou fazendo com a vida de graça. Bom, galera, o bagulho é grande, mas é insano. É um kit foda. E, cara, é um presente de Natal sensacional. Se vocês entrarem no link da Evita, que vai estar aí na descrição, vocês conseguem tudo isso que vai estar aqui. E eu acho o preço sensacional. Até porque são coisas importadas, jovens. Pois é. Vocês já devem estar sabendo mais ou menos o que é. Deixa eu só abrir essa bodega. Seu braço não está doendo? Não. Troca de braço, qualquer coisa, velho. Deixa o bicho do braço aí. Galera, se liga que está embalagem, né? E está difícil de abrir, porque é uma embalagem grande, jovens. Pois é, presente de Natal, Evita. Que coisa linda, né, velho? Enfim, deixa eu terminar de abrir aqui a bodega. Vocês já acham que já deu pra ver, pelo saco? Ou talvez não. Mas agora eu vou terminar de cortar aqui, porque está muito difícil. Eu tinha começado a abrir já, porque tinha o meu endereço em um deles e tal. E a etiqueta era bem grande. Cara, chegou muito rápido. Depois eu fiz o pedido lá, chegou em um dia. E tudo começa com Super Smash Bros. Caraca, pra começar já, cinco chaves de ouro, né? O jogo sensacional, velho. Ai, meu Deus. Preciso de mais controles profissionais pra jogar isso aqui. E aí vem um complemento. Sensacional. Sensacional. Primeiro de tudo, um amiibo do Link, velho. O que é um amiibo? Os amiibos são bonequinhos, né? São miniaturas decorativas. E, cara, eles têm informações dentro deles. Então, quando você coloca no seu controle, você arquiva as informações do personagem do jogo. Não, eu tô com dó de você. Deixa eu tirar tudo daqui e eu libero o seu braço. E, cara, os amiibos são irados. E eles guardam a informação dentro deles. Dentro daquele personagem. Então, você consegue, tipo, personalizar no Super Smash Bros. E levar pra casa do seu amigo. Bom, muito obrigado, viu, senhor? Muito obrigado. Peraí, deixa, vem cá. Peça alguma coisa que nos comentários eles vão falar se o tempo te dá ou não. Um quarteirão. Não sei de nada. Só tem meu tio mesmo. Ó, caralho, essa foi profunda. Caralho. Você me ama muito, você vê? Eu escravizo, ele me ama. Enfim. Amiibo número 1, Donkey Kong. Eu já mostrei o link, né? Liga agora o Donkey Kong, que é animal. E beleza. Ai, que da hora, velho. Você é muito irado. O Samus. Olha, que animal também. Cara, muito foda, velho. E, por último, mas não menos importante, o Marinho. Muito irado também. Né? Então, como eu falei pra vocês, eles guardam informações dos personagens aqui atrás, certo? Aliás, dentro deles. E eu vou abrir um deles. Eu não vou abrir todo, mas eu vou abrir um, pelo menos. Só pra vocês verem. Deixa eu ver se o ângulo daqui fica razoável. Eu acho que sim. Ah, que dó, velho. Dá uma dó, essa caixa aqui. Caraca, não é tipo caixa de brinquedo, né? Não é brinquedo, tem que abrir. Brinquedo tem que abrir, velho. Sem frescura. Eu tenho dó de embalagem, mas foda-se. Porque eu quero abrir. Então dane-se. Nossa, isso aqui vai ser muito legal. Não vejo a hora de jogar superzinhamente o bruxo, sério. Ó, aí vem o moldezinho dele, né? Acho que o molde eu guardo. Não, não vou guardar. Molde feio também, né? Molde plástico. Deixa eu soltar aqui. Tem que tomar cuidado, porque ele querendo ou não é um dispositivo. Ah, ó. A caixinha dele, ela solta assim. E aí ela abre. E aí você puxa ele. E aqui está só um exemplo, né, velho. Cara, os detalhes são muito bons. Ele é muito bem trabalhado. E aqui embaixo ficam as informações numa espécie de bluetooth ou magnético, né? Pra você guardar as informações dele no negócio. Vamos pra fechar aqui só abrir o jogo pra eu mostrar pra vocês a mídia, certo? Abre, filho. Abre. Que boa. Vem embaladinho bonitinho. E aqui dentro, o jogo e o manual. Caralho, que louco, mulher. Que nós estamos muito ansiosos pra esse jogo. Nós só fazemos uma cara, eu demorei pra pedir lá na Evirta. Mas enfim, meus pais chegaram de viagem. É assim que eu vou terminar esse vídeo. Um abraço do Patiça, até a próxima. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. O link da Evirta tá aí na descrição, pra que você possa comprar os Amiibus e os jogos e tudo mais. Galera, é assim que vamos terminar. Um abraço do Patiça, até a próxima. E valeu!